Eu quero ver na partida desse cômodo o chão estremecer Eu quero ver, eu quero ver Na partida desse cômodo o chão estremecer Na partida desse cômodo o chão estremecer Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Agradeço a esse povo que aqui compareceu Agradeço a esse povo que aqui apareceu Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Na batida desse povo, esse chão esvelheceu Na batida desse povo, esse chão esvelheceu Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Agradeço a esse povo, esse chão esvelheceu Agradeço a esse povo, esse chão esvelheceu Salve a caixinha! Salve! 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 Diga! Salve! Salve! Saigtou! Saund! Eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei que eu não, não vou resistir Eu agradeço a sua mãe, eu agradeço a sua mãe, eu agradeço a todos que está crescendo Eu agradeço, eu agradeço esse dia, eu agradeço a sua mãe, eu agradeço a sua mãe Eu agradeço a sua mãe, eu agradeço a sua mãe, eu agradeço a sua mãe 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 Que se sobe, se sobe, se sobe, se sobe Que se sobe, se sobe, se sobe, se sobe Que se sobe, se sobe Que se sobe, se sobe Que se sobe, se sobe Obrigado. Obrigado. Obrigado.